De volta. Nossa, não, não. O Jap também tá divertido. Ah, não, não. Nossa. Cara, eu vou fazer a zaralhada aqui. Tô nervosinho, mano. Eu não sei o que fazer, não, mano. Meu Deus. O Gal tá aqui. Tá, vamos lá. Não é Gal, não é Bijan. Tem dois corpos. Os dois corpos estão ali. Ali é onde? Tem um na câmera e um no reator. Não é Gal, não é Bijan, não sou eu. Vamos tirar um agora. Onde vocês estavam? Não, onde vocês estavam. Onde vocês viram? Onde vocês estavam, né? Eu estou chegando ali nas câmeras agora, vindo da parte de cima, no motor superior. Quem estava... Ó, tenho certeza que também não é o Zaaf, que ele está total na direita lá. A Bruna chegou lá agora com mais alguém. O Gusto está ali um tempo também já. Tá, então, ó. Eu passava o goleiro, eu passava o goleiro, eu passava o goleiro. Eu estou na cafeteria. Ou é Zaaf. Ou é Zaaf. Não, não, olha só. Por que você foi que está na cafeteria? Eu sei que todo mundo veio para a direita. Estagiário. Foi eu, estagiário, Guto. E antes da cafeteria, você foi para onde? Você veio da onde? E o L, é isso mesmo. Você foi da cafeteria, antes você estava para onde? Eu vim no motor superior. Então, você deve ter encontrado Tomahawk, que veio do motor superior. Não, ele veio do motor superior, mas já tem um tempo. Eu vim do motor superior, já tem um tempo, já está na cafeteria. Ué, mas espera aí. Eu encontrei com ele no A2. Eu encontrei com ele no A2. Eu estava no A2, ele chegou. Eu dei uma volta ao mundo nesse mapa aqui. Gente, olha, eu fui retirar o preço. Eu vim pela direita, fui por baixo, passei com todo mundo. O Bijan chegou bem depois, né, Gal? O Gal ficou meio entrando ali. Nesse momento aqui, eu recém cheguei na DM, eu vim lá do Shields que eu tinha cruzado com o Thomas. Eu havia encontrado o Bijan lá na storage. Eu não sei se ele foi para a esquerda ou para a direita. Calma aí, tá passando por... Esse papo aí, dois falaram que passou pelo mesmo lugar, e os dois não se viram. Não, não, o Gal, ele passou por lá. Não, mas eu não vi não. Eu vim pela direita. Eu estava no O2. Ele chegou no O2 e eu estava lá. É, eu encontrei o Toma no O2. O sapo estava na minha porta o tempo inteiro. O Gal, a primeira coisa que eu fui, foi para a direita. Eu parei em armas. Onde você foi, Bijan, depois que você saiu da elétrica? Eu fui fazer gasolina e depois eu voltei para a elétrica. Eu não sei se é impostor, velho. Porque a luz estava apagada. E depois? Não, pera, eu não sei se é impostor, eu sou muito ruim. Não, pera aí, Bijan. A luz estava apagada, eu fiz ela rapidamente. Já fiquei ali, o Gal ficou bem entrando. Você está onde agora, Bijan? Não fez gasolina, tu fez o chuveiro. Você está onde, Bijan? Agora, no exato momento, eu estava na porta da elétrica. Eu vou ter que matar o Gal, a elétrica. Tu está dentro do duto, Bijan. Porque está rindo. Está rindo porque... Tu está dentro do duto, Bijan. Tu está dentro do duto. O Bijan está dentro do duto, Bijan. Você está dentro do duto, Bijan. Não, não, não. Você está dentro do duto, Bijan. Pode dar nele, pode dar nele. Ele está rindo. Pode desnugar, porque o Gal... O assassino está dentro do duto, o assassino está dentro do duto. Eu acho que o Bijan está dentro do duto. O Bijan está rindo. Gal, eu te vi, eu vi o Erdens ali na TV. Eu acho que você está dentro do duto. Eu acho que você saiu da elétrica, foi na câmera, matou, edutou e está preso lá dentro. Põe o Gal, o Gal na conta do Papa, vai ter que ser, velho. Mas se eu estiver errado, perdão pelo arremesso aí. Eu vou ter que fazer a vitória moral e matar o Gal, tá ligado? Tem que mostrar isso, Gal. Que beleza, hein? Está todo mundo aqui, cara. Tá ligado. Grande homem, o Erly se foi, velho. Passaram no bolo, tá? Passaram no bolo. Passaram no bolo. Quatro cabeças ali e passaram o Erly. Não, só tinha nós três. Tinha quatro e mataram o Erly. É, exatamente. Quatro cabeças. Se não foi você, não foi a Bruna, velho. Quem que eram os três envolvidos? Mano. Eu, Bruna e o Estagiário. E o Erly, que morreu. Ó, Bruna, Estagiário e Tomahawk. Por mim, isso daí é o Tomahawk metendo louco, porque o parceiro dele já morreu. O Estagiário e a Bruna iam meter no bolo. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Peraí, peraí, peraí. O Tomahawk, o Estagiário e eu estávamos dentro da elétrica quando fechou a porta. Ficou cinco presos. Cinco, cinco, cinco. Eu também estava. Estava o Zaf também. A Bruna entrou, eu saí e fui para aquele outro da direita ali. Eu esqueci o nome agora. E aí ficou essa galera lá. Eu não sei se... Ou é a Bruna ou é o Tomahawk. Não, não sou eu. Eu vou jogar o Tomahawk. Se não for o Tomahawk, eu vou jogar a Bruna. E se não for a Bruna, eu vou jogar o Estagiário. Quem é baseado no quê? Tomahawk. Porque só estava eu, você e o Estagiário. O Estagiário e o Reportor. O que você fez nesse round, Bruna? Os dois são os dois. Os dois quem, caras? Cara, eu vi o meu Bruno. Eu sei que eu sou o Estagiário. V, V, V. Eu amei, ó. Ah, porque eu não botei ainda. Presta atenção, eu estava na admin com você, certo? Não sei. Eu fiz o download da admin. Eu saí, eu... Essa animação nova... Não, eu já perdi esse jogo, gente. Eu só quero, porra, ter a vitória moral no lado, entendeu? Acabei de cruzar, acho que com o Gal, ali no motor, aliás, na gasolina. E entrei na elétrica, saiu uma galera, na real, a porta estava fechada, saiu uma galera. E aí, Insta apagaram a luz e eu fui fazer a luz. Acabei, eu que fiz a luz, acabei a task da luz. É, tipo, a task fechou e o corpo estava caindo. Cara, o único que não estava envolvido... Ah, eu botei você que não dá pra andar enquanto está fazendo o download, velho. Quem andava fazendo download, velho? Eu fechei a task da Luz. O Zafi foi o único que saiu do bololô, gente. O Zafi foi o único que saiu. O Zafi foi o único que saiu. É, o Zafi saiu antes. Cara, eu estou achando que é um tom, velho. Eu joguei o tom, eu joguei o tom, ele pegou a área. Não sou eu, mano. Se não for, a gente joga a bruna. Meu Deus, velho. Eu fui na prima na bebe. Não sou eu, não, senhor. Agora eu estou, mano. Sabe quando você está nervosinho, está com tensão? Meu braço está pesando, velho. Eu não circo para essas porras, não. Eu não quero ser impostor ou mula. Eu quero ser o mula, irmão. O mula. Entrou na média B. Ai, ai. Calma, muita calma. Muita calma, muita calma. Muita calma, tem que ter calma, velho. Eu tenho que achar o Gauri sozinho, velho. Tô mamando. Não consigo achar ninguém sozinho, cara. Proibido matar? Calma, pô. Tô nervoso. Que palhaçada isso daí, hein, cara. Quem que tá ali na direita? Estagiário? Eu? O que mais? Estagiário? Eu tava ali. Eu tava ali. O que aconteceu, velho? Você tava ali também? Velho, mano. Tá todo mundo na direita? Tá todo mundo na direita. Eu não. Eu tô na admin. Eu tô na admin porque eu achei que era na admin. Então, é Bruna, estagiário ou Zaf. Na passada, vocês concordam que ficou entre Bruna, Tomahawk e estagiário? Sim. Você quer falar, estagiário? Eu posso falar. Cara, eu cheguei ali e passaram o corpo da mesma forma. Tava ali fazendo sozinho ali o oxigênio. Chegou todo mundo. Ficaram em uma aglomeração e passaram. Ah, é possível. Então, eu só reportei. Apertou botão de report. Quando eu saí da test, tava ali o corpinho, bicho. Eu nem vi quem tava no meu caso. Eu só apertei o report, cara. Eu só apertei o report. Velho, Pampi, ó. Ó, o Gal tá com movimentação de ir querendo dar bracinho e pegar o impostor. É. O Zaf tava perdido. Eu tô rindo, cara. Opa, caralho. Eu tenho uma teoria. Só que, de repente, veio a Bruna, o estagiário e o Guto juntos, de mão dada, velho. Pode ser meio louco, mas é o seguinte. O estagiário, ele não tem o menor traquejo pra fazer isso. É isso, é isso. Sobra o Zaf e a Bruna. É isso, cara. A Bruna tá jogando com a gente a uma cota. O Zaf chegou agora. Eu vou falar um negócio. Eu prefiro perder pra Bruna ou o estagiário. Eu prefiro perder pra Bruna ou o estagiário. Eu prefiro perder pra Bruna ou o estagiário. Já entendi, vou ver o Zaf. Olha a patada, cara. Entendeu? Entendeu? Entendi. Bruna, estagiário, se vocês são um impostor ou não sou, o Zaf não vence. É isso. Claro. Seria perder muito feio. Ele é um cara que ele meteria essa aqui, mas não pra cima de mim, cara. Não pra cima de mim. Não pra cima de mim. Não pra cima de mim. Caralho. Vocês estão... Vocês estão... Não fui eu, Bruno. Não fui eu. Eu só perco o reporte, Bruno. Não tem como ser o estagiário. Não tem como ser o estagiário, Bruno. O Zaf tava no outro kill? O Zaf tava no outro kill? Não tava, não. Bom... Ele tava saindo, né? Olha a patetada. Olha a patetada, olha a patetada. Pode ir nos ab particulares. Mas já votaram, Zaf. Não tem o que fazer. Eu cruzei contigo, foi perto da administração, não foi? Pô, eu quero falar. Cara, eu não consigo. Mata o Vamp, vou matar o Vamp. Eu tenho que matar o Vamp, eu tenho que matar o Vamp. Vocês patetaram legal. Eu tenho que matar o Vamp, eu tenho que matar o Vamp. Vocês patetaram, vocês patetaram. Eu tenho que matar o Vamp, eu tenho que matar o Vamp. Aí eu já me sei mais. Não sou eu, velho. Eu vou me esconder, não quero saber. Se esconde, velho Vamp, não é humilde. Deu ruim, velho. Ah, não. Ah, eu vou devorar geral. Vai ter jeito. Vamos matar o Vamp agora. Vai ficar muito óbvio. Ninguém morreu, né? Calma. Vamos conversar, velho Vamp. Vamos conversar, velho Vamp. Vamos conversar. O estádio está do meu lado. Eu estava junto com o velho Vamp agora, tentando fazer a comunicação. Eu também. Mano. Velho Vamp, eu estou no botão. Eu chamei essa conversa. É a Bruna ou o estagiário, tá? Não sou eu, Gabriel. Cara, eu tenho uma parada. Você matou o Zaf e você matou o Beijão. E a gente está vivo e só tem quatro na nave. Ou seja, um dos dois é. Concorda? Então eu acertei. Um dos três, talvez, né? Concorda? E você também. Sabe o que que rola? Como um dos três, cara? A Bruna não tinha falado uma palavra até o segundo round. Depois ela ficou numa história meio… um e meio inteiro. Quer ir por mim? O estagiário não tem capacidade. Ele me mataria agora, eu acho. É, velho. Não, não… Bruna, calma. Então, calma. Calma. Já botei em você, Bruna. Calma, gente. Eu tava esperando alguém pra me dar álibi, que eu tenho o Mad Bay, cara. Eu tava fazendo agora. Velho Vamp, a Bruna… Cara, eu tava junto com o velho Vamp, tentando fazer a comunicação. Essa da Mad Bay aí, velho. Gente, não. Aí, velho Vamp, aí você… Desculpa, não perder pra essa da Mad Bay, velho. Você jogou muito errado, velho Vamp. Real? Então calma. Quem você botou o estágio? Botei na Bruna. E você, Velho Vamp? Tá, eu já era. Tão perdendo. Eu acho que eu esquipei, Bruno. Lamentável, velho. Tem que esquipar, velho. Eu acho que eu esquipei. Se o Galo esquipou, já para o botão agora e volta nele, que ele tá querendo matar todos. Eu sou eu, cara. Não sou eu, velho. Que abalo, cara. Estagiário, olha… Não, pô, Galo, você não me deu essa, né? Você esquipou ou você botou em alguém? Você esquipou ou você botou em alguém? Olha… Eu não sei, bugou. Eu cliquei em você. Esquipou, tem que esquipar, velho. É. Que beleza! Nótico! Acabou não, calma. Corre, velho Vamp. Tá, não é possível. O bicho ficou me dando bait lá no primeiro round, velho. Estagiário, corre. Galera, chegou a minha comida. Corre, velho Vamp. Corre, velho Vamp. Corre, velho Vamp. Corre, velho Vamp. Ele não vai achar a gente. É um para um lado, um para o outro e alguém aperta o botão. pé. Que parece? É isso, Gaulês! Vamo, velho! Tamo junto, Bijan! Tamo junto, Bijan! Um monstro! Eu vou te dizer, velho, que kill ousada! Cara, que play! Que play, né? Matei na aglomeração, velho! Você concorda que você mereceu, velho! Aquela kill que ele me matou no meio de todo mundo e ninguém viu nada, velho! É impressionante! Não, mas tava todo mundo com task aberto! É, mano! Cara, se isso aqui não merece o sub de vocês, eu não sei mais o que merece, tá? Eu não sei mais o que merece! Se isso não merece, eu não sei mais o que merece! E eu vou dropar mais vez pro chat que eu tô feliz! Tô feliz, tô feliz, tô feliz! Foi culpa minha! Tô feliz, toma! Mas olha que a ULL! O Gal me deu osado porque o Chahisa ali… O Gal já jogou feliz! Tô feliz! Tô feliz! Parece que a gente já jogou com muita gente boa! Sim, mano! Essa kill no bololô… Porra, é difícil essa kill! A segunda de sexta… O Gal entrou duas vezes, velho! Duas kill no bololô… Poxa, meia via também! Aí eu tava querendo sim! Tô leitou leitou!